O que é o Rafaela? 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 Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael e bem-vindo a mais um episódio de... Hairstones. Hoje vamos passar o dia no taverna. O taverna de hoje é a Coisão com Rocha Negra. Mais uma vez, né... Bem, eu tô gravando antes do... E vai ser mesmo então... Talvez seja outro... Hoje vamos com um Rafaela. A culpa é de qualquer um menos minha. Rafaela! Vamos testar aí como que é o Rafaela. Rafaela! Contra Grão-Lord Omok! Rafaela! Eu vou esmagar você! Rafaela! Não vai nada! Então vamos ver o que eu roubo dele. Corre, vai, 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 vai... Rafaela! 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 Eu vou nos caracos! No próximo eu... Vejo que dá para roubar aqui. Caracos! Eu roubo e convolto! Ele conseguiu bater na minha cara! Pigs! Haha! Toma raça! Suspective! Mas que desgraça! Não, meu Deus! Bate nessa cara! Põe! Põe! Sete! Tira! Não, eu tenho ninguém para você! Não! Revoque 7 Rebombas, atirando o mágico, tem Sylvanas aqui, tem essa aqui, dá Sylvanas, Sylvanas é bom, Sylvanas é legal, pronto ou não, arrebenta, vamos ver aqui. Será que a gente, se eu consigo, esse é aquele, tem um, acho que é o Quartal, né, o Quartal é bem difícil, bem complicadinho, porque você tem esse negócio ali, velho. Você vai para queimar. Eu vou acessar você, não quero muito isso daqui, porque pode complicar. Pode vir no terceiro turno, talvez. O Senhor do Hormuzor! Eu vou receber 5 de dano, quase. O Senhor do Hormuzor! Aí eu jogo o Diableth de Hormuzor. O Senhor do Hormuzor! Todos queimarão! Todos queimarão! O Senhor do Hormuzor! Compre ou vende! Ok! Essa é uma que ela é um terceiro. Ihh! Vamos passar aqui. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, venci. Achou que ia me derrotar. O bruxo, deixa eu ver, bruxo, bruxo. Ah, cara. Ah, deixa eu ver, acho que ia se profanar e... Gragões? Muita carta que eu posso roubar, acho que está de boa a pegada de Ergonhas. Dragões são legais, legais demais. Ah, turma 1, cadê? Rafa Ân! Contra Sistema de Defesa Ommnitron! Invasão da cidade detectada. Defesas ativadas. Ah, por enquanto fica o Dragão do Crepúsculo. Dragão do Crepúsculo, e rapaz. Acho que, bom. Cuidado pelo menos é o robô. Ah, nada aqui no primeiro turno. Eu estou pronto. Robôzinho do... O que que eu peguei? Não chegue mais perto, e ele curte. Bate na cara. Não, não. Vai fazer o que? Não, não, cara. Eu estou vivendo com o nosso estrogo. Vem pra cá. Não bate nele. Ah, valeu. Parece que eu não sei mais qual que eu vou. Quem que veio? Eu vou jogar vozes. Tira! Tira isso daqui! Silencio, porém mortal. Eu vou tirar você. Ah, obrigado. Eu vou tirar você. Eu vou fazer o que, né? Eu vou tirar você. Mas eu vou tirar você. Ah, eu silencio, eu poderia ter roubado antes. Eu posso consertar qualquer coisa. Não. Jojojo. Eu vou abrir, eu vou abrir, eu vou abrir. A ver, eu faço. Ele entra um quê? Carregado. Ixi. Não tem jeito que morresse. Ah, foi chique de idade. Aham. Magia. Eu vou consertar você. Aham. Cadê? 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 Não tem nada com você do oponente. Não. Você daqui talvez. Ah, foi pra ele? Ok. Não tem nada com você. Beleza, beleza. Agora o próximo que é... Só dois lacaios e inimigos ali atrás. Escort dois. As guardias as o quê? São... Não sei. Ah, é complicado. Isso daqui é muito... Muito complicado mesmo. Segundo turno eu já puxo a Gloom personagem ali. Vai chegar com vida... Ih, já chegou? Já chegou? Cadê a tela? Ah, não tem que estar. Avan! Contra avan! Eu vou mandar pedrada. Mandar pedrada. Ok. Terceiro turno eu jogo esse daqui. Não, talvez. Três de dano. Talvez eu perca, né? Porque eu sou ruim em encontrar esse cara. Quarto turno... Desgraça. Não desgraça. Ou, caramba. Desgraça... Ai, lá. Ah, adaptou. Vamos adaptar agora, contigo. Ah, beleza. Não, não pode. Ah! Para de gritar! Estou querendo... adaptar um pelo menos. Explode o Divino. Ah! Erroque mais! É! Vai! Erroque mais aí! Desgato! Tem quantos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Ok, oito. Não. Nossa, perdi menos do que... ... 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 Eu quero roubar os vacaios dele, não! Ah, vamos ver, um, dois, três, um... Não fique parado! Não fique parado! Vou roubando essas coisas! O Senhor de Força! Ok, eu não, peraí... Beleza! Meu Senhor, ao Senhor de Força! Compre ou vende! Tchau, 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 tchau! Oh... Eu vou destruir tudo! Passamos! Ei! Tchau, tchau! Não tenho nem como rápido! Ah, destrói todos os vacaios! Vou pegar o ancião! Ah, deixa eu ver... Último Suspiro? Ah... Eu acho que eu vou de Último Suspiro. Ah, não! Ele come com farinha! Mas só se não tiver nada bom! Oxe, com farinha, cara! Farofa é melhor! Rafa! Contra Atramédis! Caramba! Quando eu boto com Atramédis! Seu coração bater! Eu não sei o que você faz! Ah... Eu não me lembro o que você faz, Atramédis! Eu não me lembro o que você faz, Atramédis! Ah, eu fico com a mão nisso, ó. Ah, sim, sim, agora eu me lembro, agora eu me lembro. Tem arma, é, isso daqui é arma. Caramba, como que eu posso me esquecer da arma do cara? Ah, eu vou roubar as coisas dele. Talvez eu pegue um bicho dele. Ah, eu vou roubar as coisas dele. Ah, eu vou roubar as coisas dele. Ah, eu não quero um Mano Fetizos! Que Mano Fetizos, eu não quero um bicho! Ok, vamos lá. Verdadeira vela é a vela, hein? Ah, eu vou roubar as coisas dele. Ah, eu vou roubar as coisas dele. Ah, eu vou roubar as coisas dele. Ok. Ah, como é para todos os... bichos. Ah. Desgraça. A gente ainda não que eu roubei. Desculpa. 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 Ah! Para de gritar! Ah! Para de gritar! Ah! Vou jogar você, cara! Meu trabalho é essencial! Me deixe em paz! Ah! Estranho... Quero! Ddoa! Eu não me peguei! Eu não me peguei! Ah! Você pode pegar um Minas Quintena! O que é isso? O que é isso? Oi! O que é isso? 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 Verdadeira velha Ok, vai batendo meu lacaio E meu lacaio voltará pra mim não Quer dizer, tô aqui Conseguir roubar o lacaio dele Obrigado pelo deck Depois joga você Esses caras que eu não vou fazer Ah, eu acho que eu posso Ok Verdadeira velha é a velha Onde alzo sua velha O que eu vou fazer isso aqui velho Seis, seis Não Agora eu não sei o que eu vou fazer O que eu vou usar Ah, beleza Joga isso aqui então Um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete E aí ele causou dois danos em si mesmo Nem sei por que eu usei isso Ah, deve ter jogado o dragão primeiro Ah, desgraçado Tira essa porcaria de mim Ah, desgraçado Ah, pode gritar Ah, eu acho que Ah, desgraçado Ok. 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 Que desgraça! Eu vi logo isso aqui. A verdadeira vela é a vela em mim. Ok. Eu não quero, Yubi! Não, isso foi penólmino. Não, não. Podia ter várias aqui. Eu gosto de pegar todos os bichos pra ser igual a esse daqui. Mas bem pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, deixe seus favoritos e a gente se vê no próximo episódio. E até mais, valeu, falou, fui! Tchau!